Já faz um tempo que eu queria fazer esse vídeo sobre essa notícia aí da Folha de São Paulo, né? Pra variar, tem que ser da Folha, né? Que, enfim, se mostra aí bastante anti-mercado. Olha o título da notícia. Mercado discute preço fixo de livros em reação à Amazon. Vocês sabem que a Amazon veio pro Brasil e agora tá vendendo livros, e-books, né? E aí, os incompetentes aqui do Brasil, né? Os famosos que agem como capitalistas de Estado, que não sabem concorrer no mercado, estão reagindo, né? Então, eu vou ler aqui algumas declarações infelizes pra vocês terem ideia do quão atrasado o Brasil está, né? Olha aqui, ó. Isso é uma prática canibalista para arrasar o mercado. Por isso é importante a regulamentação do preço fixo. Toda cadeia precisa de um equilíbrio. Ednilson Xavier, presidente da Associação Nacional de Livrarias. Bom, basicamente, eles estão pedindo o quê? Preço fixo. Eles estão pedindo pro Estado babá impor um preço fixo pra todo livro, né? Pedindo proteção contra a malvada, entre aspas, né? Amazon. Aí, eu pergunto pra você, quem é o maior beneficiado da concorrência no mercado? E, principalmente, uma concorrência mais agressiva, igual a Amazon faz, que é, sim, desejável. É o consumidor. É você que vai comprar um livro. Antes, você tinha que pagar um preço mais alto. Chega a Amazon, os preços caem. Então, pro consumidor, excelente. Aí, tem outras opiniões aqui, ó. Aqui, ó. Sônia Jardim. Precisamos consultar nossos associados. No passado, eu era contra por achar que o desconto é um instrumento do varejismo. Mas, agora, se a concorrência com a Amazon for muito predatória, acho que pode, sim, fazer sentido. Ou seja, uma opinião tonta, né? A mulher, antes, era contra, né? Ele tava certa e agora mudou de ideia. E ainda fala em concorrência predatória. Não existe concorrência predatória. Existe a empresa que é mais eficiente e o outro que é menos eficiente. Existe aquele que sabe atuar, que atender mais aos desejos do mercado, que consegue fornecer preços mais baratos, que consegue negociar mais esses preços com os fornecedores, etc., ou as editoras. E existe aquele que fica parado no tempo, como são o pessoal aqui do Brasil. E, ou seja, quando vem a Amazon, eles ficam chorando, né? E aí, pra terminar, essa opinião aí do Haroldo Seravolo Cereza, né? Presidente da Libre, Liga Brasileira de Editoras. Em princípio, não achamos um problema a Amazon vender no Brasil. E não é um problema mesmo, né? É bom que o mercado tenha mais lugar para vender livros, sim. Só queremos que eles respeitem as regras da concorrência, que não pratinguem preços abaixo do mercado, como fazem lá fora. Bom, acabou de falar uma grande bobagem. Não existe essa de preço abaixo do mercado. O mercado, ele é dinâmico. Os preços variam conforme a demanda e conforme a oferta. E a Amazon faz parte do mercado. Se ela consegue vender mais baixo, então você tem que considerar isso. Agora, eles consideram o centro do universo. Eles acham que os preços deles são a referência de mercado. Eles estão totalmente por fora. O pessoal aqui do Brasil não entende que eles são periferia do mundo. Eles não são o centro. A gente tem que prestar atenção em mercados muito maiores, como os Estados Unidos e outros mercados que são muito mais competitivos. E é assim que deve ser. Eles deveriam se esforçar para agir como esses mercados ou até mesmo pedir por mais liberdade econômica ou pressionar o Estado para ter mais liberdade econômica, mas não. Eles ficam atuando justamente como o Estado espera, esperando que o Estado os proteja dos outros que são mais eficientes. Então, vamos dar uma olhada aqui rapidinho nas páginas. Aqui, a Associação Nacional de Livrarias. Bom, já começa a falar de preço fixo. Você vê que eles têm essa ideia fixa na cabeça de que o preço tem que ser tabelado. Eles nem sequer se lembram do desastre que foi o tabelamento de preços. Algo não muito distante, não faz muito tempo que isso ocorreu no Brasil. Ocorre na Venezuela. É um desastre você tabelar preços de qualquer produto que seja. Então, não faz sentido. Aí você vê que esse sujeito, que é o Francisco Ednilson Xavier Gomes, a livraria Cortez. Bom, então vamos lá na livraria dele. Então, já dá para imaginar, com uma mentalidade anticapitalista, o que esse cara vende? Livro de Sociologia, Filosofia, tal, tal. Aí, vamos digitar aqui. Eu até coloquei aqui. Vamos digitar Keynes. Com certeza o cara vai estar vendendo. Keynes é um desastre para a economia. Marx. Cheio de livros sobre Marx. Agora, vamos digitar libertarianismo. Vamos ver se tem alguma coisa. Não tem nada. O sujeito odeia a liberdade. Se eu digitar hotbar aqui, pior ainda. Não vai achar nada mesmo. Então, ou seja, são especialistas em socialismo e marxismo. Não é por isso que eles odeiam capitalistas como a Amazon. Aqui não são capitalistas de verdade. São, no máximo, capitalistas de Estado. E querem um mercado fechado, controlado, protegidinho lá. E o consumidor que se ferre, que pague mais caro para sustentar esses caras. Aí, vamos para a página do Libre. Liga Brasileira de Editoras. De novo, vamos lá. Diretoria. Haroldo Seravolo Cereza. Alameda Editorial. Vamos lá para a Alameda Editorial ver o que ele vende. Só pela cara do site você já vê qual que é a do site. Você já vê que aqui você não vai achar nenhum livro sobre liberdade. Então, vamos lá. Vamos fazer a mesma pesquisa. Marx. Com certeza vai ter. Olha lá. Vários resultados. Marxismo. Se você procurar, por exemplo, socialismo, com certeza você acha coisas aqui. Olha lá. Um monte de coisa. Marxismo, etc. Agora vamos procurar algo sobre libertarianismo. Zero. Então, ou seja, enfim. Olha lá. A Folha publicou ontem, dia 23, de novo. E eles repetem as mesmas coisas. Prejudicou. Está prejudicando. E irá prejudicar ainda mais o mercado de livros. Quer dizer, ele está preocupado com o próprio negócio. Ele não está nem aí para o consumidor. Esse pessoal que faz parte de associação de livrarias, de editoras e não sei o quê, que diz defender a cultura, não está defendendo nada. Qual o crime da Amazon? Oferecer livro a preços mais baixos, acessíveis à população. Isso que o mercado faz de melhor. Aí vem o sujeito falar que não, que está prejudicando o mercado. E, bom, aqui tem até um exemplo aqui de como os preços caíram. E até como, por exemplo, o Extra conseguiu praticar preços mais baixos. Ou seja, então, em vez de ficar reclamando, pelo menos alguns estão tentando concorrer. E não ficar chorando. E, enfim. Olha lá, olha lá. De novo. Ednilson Xavier. Diz que a concorrência que parece benéfica ao consumidor no longo prazo não é. Ela impede que as pequenas e médias livrarias sobrevivem e tenham diversidade de títulos. Quando o mercado fica concentrado na mão de grandes, evidentemente se prioriza as mercadorias que têm giro. Você acha que eles vão priorizar o quê? Eles vão priorizar aquele livro que ninguém está interessado? A função, o objetivo do mercado, o objetivo do capitalista, o objetivo da empresa é atender aos desejos do consumidor. Se o consumidor não está interessado nos seus livros, e vocês aí, pelo que eu vi, vendem muitos livros marxistas, comunistas. Se não tem interesse para isso, por pior que seja a mentalidade aqui, infelizmente parece que não está tendo interesse nisso. Se vocês estão se ferrando, então ótimo. Então vamos em frente. Aí a Amazon respondeu aqui, não vamos dar a receita do bolo. E está certo, não tem que dar satisfação nenhuma. Tem que atuar no mercado e acabou. Agora vamos lá para o site da Amazon, ver a diferença. Vamos ver, por exemplo, aqui. De cara aqui eu já tenho, pelo histórico, ela já está recomendando aqui Rothbard, coisa que não tem naquelas livrarias. Então vamos pegar aqui Libertarianismo. De cara, já acho Hans-Hermann Hope, além da democracia que eu já recomendei aqui nesse canal, Hans-Hermann Hope. Enfim, e aí vai, né? Se eu procurar aqui, Rothbard. São livros aí que até o Instituto Mises, até fornece gratuitamente no site, mas se você quiser adquirir também, Rothbard, Manifesto Libertário, fundamental esse livro. E por aí vai, né? Mises. E aí você acha tudo que é livro libertário, né? Tem uma lista enorme. Então, mas vamos ver se a Amazon vende coisa do Marx, né? Já que eles adoram. Olha aí, ó. Tem aí, ó. O Capital, parte 1. A mercadoria, que ironia, né? Zero, preço zero, né? Isso aqui é bem inônico, mas condiz mesmo com o valor que tem esse livro, né? Pessoal, então qual a mensagem que eu quero dar no vídeo? Rejeite essa ideia de preço fixo. Defenda sempre a liberdade. No livre mercado, no capitalismo, o fracasso é uma opção. Então não tem essa de falar assim que o pequeno não pode falir. Se ele não estiver atendendo o mercado, se ele não estiver atendendo o consumidor, ele vai falir sim. E se ele não quiser ir à falência, então ele tem que rever todos os seus métodos e a sua forma de trabalho, seus produtos e passar a atender o consumidor. Senão ele vai dançar. Não tem essa de... Não existe esse direito a não falir no mercado. Se você for incompetente, você vai falir. E é isso que eu quero deixar claro. Então nunca passem a mão na cabeça de gente incompetente e principalmente gente que, na verdade, se mostra violenta, buscando o Estado, pressionar o Estado para aprovar lei, para impor um preço fixo para quem é mais eficiente, como a Amazon, para quem está atendendo ao mercado consumidor. rejeite essa mentalidade violenta anticapitalista. É isso que faz o Brasil ser um país atrasado. Ok? Presta atenção nisso e não caia nesse discurso.